Rapaziada, não vou falar muito hoje porque eu tô aqui na partida do Top Global, rapaziada. Então eu preciso de concentração aqui nessa partida porque o bagulho vai ser tenso. Então se você confia em mim, você já tá assistindo essa gameplay e você acha que eu sou capaz, já deixa aí nos comentários. Rafaão, eu acredito em você. Vou cair aqui na minha cal de sempre. E o que o Top Global faz? Ele sempre pega uma arma. É óbvio, velho! E o que ele faz? Ele rasteja sempre tentando investigar se tem inimigo por perto. Isso aí que você disse é tudo burrice. Essa aqui foi uma movimentação que somente um Top Global pode executar, né? Você sabe que só os Top Globais tem essa movimentação secreta que é pra farejar o inimigo. Já farejei que tem inimigo por aqui, ó. Olha só, ó. Como eu falei pra você, essa movimentação nunca falha. Eu senti a tremulação do solo e já vi que tem um cara lá, ó. Eu sinto aqui, ó. Você sente que a tremulação do solo tá me indicando que tem cara ali, ó. Eu já vou pra lá, ó, pô. Já puxei aquele capa e já era. Eu sou brabo! Beleza? Partida Top Global, a gente não vai ter problema. Sabe por quê? Porque eu confio. Quando você confia em si mesmo, nada é impossível. Uma bala na cabeça é questão de detalhe. Eu tenho certeza. E eu vou ganhar essa partida e vou me tornar o novo Top Global. Tô a uma partida. Eu estou nesse momento com 8.459 pontos. É, tá bom. Esse dano aqui é pra ativar o Hayato, entendeu? É uma coisa bem profissional. Eu perco sempre 20 de dano porque um Top Global tá sempre preparado com as melhores táticas, né? Isso aqui é uma tática Top Global. Você pula ali na barroca, quebra a canela e ativa o Hayato, beleza? Ó, o meu Hayato já vai estar ativado agora. Então, eu nunca ando com 200 de HP. Eu ando sempre com 180. Rapaziada, vamos tentar lutear aqui, ó. Lutei a P90, arma de rush, porque a partida do Top Global não é fácil, rapaziada. Uma partida do Top Global, parece que acontece tudo. Parece que só falta cair um meteoro. E acabar com a sua partida. É sempre muito difícil, rapaziada. Eu tô nesse momento na posição 101. E falta uma posição pra mim chegar no Top Global, rapaziada. Eu preciso do apoio de vocês. Já deixa aí nos comentários. Eu acredito em você, RafãoTV. Eu acredito em você, RafãoTV. Eu quero todo mundo assim. Eu acredito em você, RafãoTV. Galera, eu tô com a mão tremendo aqui, mano. É uma partida muito tensa. Ó, tenta ver aí, ó. Pega aí, minha mão. Eu não consigo nem atirar direito. Eu tô tremendo, velho. Porque essa partida aqui é muito tensa. Então, vamos subir aqui, ó. Nessa posição aqui. Procurar o upador de colete. Se alguém caiu por aqui, provavelmente ele não tá mais aqui. Mas a gente tem que procurar aqui. Não custa tentar ver se tá aqui ainda, né? É, ué. Eu escutei um barulho ali naquela casa. Vocês vão ver comigo como tem gente aqui nessa casa. Ô, Ademar, pode sair da casa, Ademar. Já tô aqui com o porrete aqui, ó. Eu vou te pegar, meu irmão. Ô, Ademar, rapaz. Eu vou dar uma camassada de pau aqui, ó. Ademar, sai da casa, Ademar. Vocês não tão vendo o Ademar? É porque na Liga Top Global, os caras, eles conseguem desenvolver técnicas que eles ficam invisíveis, velho. O Ademar tá por aqui, mano. Vamos ver, vamos tentar dar umas pauladas aqui. Ô, Ademar, cadê você, Ademar? Nunca nem vi. Agora, aja, torcedor, amigo, amigo ligado. Opa, tem cara aqui dentro, pô. Rapaz, ó. Você vê que ele botou a mina terrestre aqui. E provavelmente tem outra ali em cima. Ó, tá cheio de mina terrestre na casa. Ele não queria que alguém visse aqui. Fala, não me diga. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vem até aqui. Ó, já deu uma movimentadinha pra trás. Eu acho que tem alguém aqui ainda, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a famosa... É, guarda-chuvada no vento. Isso aqui é pra gente averiguar o local. Ai, tá aqui, pô. É o Ademar, cabeça de abóbora, tá aqui, pô. Que susto, velho. Vai sustar o cão, diabo. Mano, que susto, velho. Que susto o Ademar, cabeça de abóbora me deu. Ai, ai, tem cara aqui, pô. Ferrou, moleque. Ferrou muito. O Josimar, cabeça de abóbora, vai vir. E tem o Ademilson, palhaço louco aqui, rapaz. Liga top global, nunca é fácil. Nenhuma partida vai ser fácil. Mano, que susto. Parecia que eu tava jogando Slender, velho. Eu dei várias batidas ali pra ver se o inimigo aparecia. Ah, não, velho. Tu moscou agora, meu irmão. Não, peraí. Ele não moscou. Ele é um top global, rapaziada. A gente tem que tomar cuidado com os top globais. Eles parecem meio autistas. Mas é verdade que é uma movimentação estratégica. Ai, rapaz. Mas não tem como bater de frente, não. Porque eu tô predestinado a ser top global, rapaz. Essa partida aqui, o meu top global vai vir. Você vai vendo o Rafão TV. Ele tenta uma movimentação de evacuação da casa. Será que ele demar, cabeça de abóbora, está ali dentro? Exatamente. Rafão TV. Eu dei algumas guarda-chuvadas aqui no vento que é pra o inimigo ver que eu tô por perto. Eu vou confundir ele agora. Essa movimentação a gente chama do guarda-chuvada em giratória em torno da casa, entendeu? Você entendeu, velho? É uma movimentação top global pra o cara não saber onde a gente tá. Beleza. Ó, isso aqui é a dança da chuva dos top globais. Beleza. Agora eu entro. Rapaz, agora essa aqui não vai falhar. Ai, rapaz. Agora eu me dei mal. Agora eu me dei mal. Corre, meu irmão. Eita, rapaz. Eu me ferrei. Caraca, moleque. Ele não veio atrás de mim. Que isso, Demar, cabeça de abóbora? Você tinha que ter vindo. É Demar! É eu e tu, nego. Vem tranquilo. Vai daqui. Tá indo. Tá indo. Meu Deus do céu. Eu e tu, nego. Caraca, rapaz. Tô fazendo muita jogada de retardado aqui, mano. É, ué. Rafão TV está na partida decisiva para se tornar um top globais. Mano, eu tô pedindo para perder meu top global, rapaz. Tô fazendo cada jogada de imbecil. Eu não ataquei o Demar. Eu podia ter tentado puxar um capa nele dentro da casa, mas... Resolvi ficar na boa. Se o Demar me pegar aqui, já era. Mano, o Demar é muito louco. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vazar daqui. Já que o Demar não quer treta... Ó, eu posso ficar aqui, ó. Que o Demar não atira, pô. O Demar, ele é da paz. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a mina terrestre bem aqui, ó. Beleza. Deixei a mina terrestre bem aqui. Na hora que o Demar sair dessa casa, rapaz, ele vai tomar uma mina terrestre bem aqui, ó. Demar, sai da casa, Demar! Não! Aqui quem tá falando é polícia civil federal portadora do CPF CNPJ estrangeiro de Hong Kong. Isso aí que você disse é tudo burrice. Tomara que o Demar não atire nas costas, mano. Porque acabou meu gelo. Eu tô jogando... Brincando nessa partida. Eu deveria estar jogando mais sério, porque essa partida aqui vale o top global. Não é qualquer coisa, não. É uma coisa que eu lutei muito pra chegar até aqui. Eu tô com medo de pegar aquele silenciador e bipod que tava lá, mano. Não vou arriscar mais nada nessa partida, não. Rapaz, por que que eu entrei naquela casa? Será que eu subestimei o poder do Demar? Rapão TV está na partida decisiva para se tornar um top global. Será que ele vai conseguir? Ele está brincando demais. Ele está fazendo cada jogada retardada. Parece que o top global não vai vir desse jeito. Eu preciso de um buiá, rapaziada. Eu preciso de um buiá pra me tornar o novo top global. Eita, eita, eita. Leonardinho, cabeça de bezerro, tá por aqui, ó. Ai, não puxei um capo no maluco. Arrai, arrai. México top global, pô. Eu vou ser o novo top global. Vamos relar o kit aqui, ó. E vamos tentar depois pegar o loot ali. Beleza, vamos relar o kit. Depois eu vou pra lá pegar o loot do... Josivaldo, cabeça de bezerro, que caiu morto ali, ó. Apareceu. Eita, vindo Zé Carrinho. Olha lá, tá longe, tá longe. Se ele parar, mano, ele vai tomar capa. Beleza, pegar esse bipod. Silenciador na M4 é uma delícia. Beleza. Tamo bem de loot, só falta gelo, rapaz. Mas eu vou segurar aqui pra mim ter certeza que eu vou pegar meu top global, né. Tem que ser um buiá. Nossa, olha isso aqui, rapaz. Olha o tanto de formiga em volta. Parece que o radar identificou um monte de Aedes aegypti por aqui, rapaz. E o que um top global faz nessa hora? O movimento da lombriga rastejante vai ter que entrar em ação pra mim identificar os inimigos. Tá passando aqui, ó. Edivaldo do gol quadrado tá ali, ó. Rapaz, se eu dou um capa nesse cara aí em movimento, eu ia ser uma lenda, mano. Já pude entregar a faixa de top global pra mim, pô. Caraca, moleque. Não tenho nem um gelinho, velho. Eu vou segurar, velho, porque eu quero me tornar muito top global, então não vou arriscar essa partida. Mas eu não tô nem acreditando. A mão já começa suave. Eu já tô ficando aqui um pouco... Um pouco com vontade de chorar, porque é uma conquista muito grande. Pra quem conhece a minha caminhada, dois anos treinando no Tahiti, quatro anos treinando no sul da África, na montanha do Himalaia, e oito anos treinando com o mestre Shaolin. Ai, ai, tá vindo um cara aqui, pô. Rapaz, tinha um cara ali, meu irmão. Rapaz, o bagulho vai ser novo, porque tinha um cara ali. Mano do céu. O cara tá aqui. O cara tá aqui, meu irmão. Ai, ai, não podia ter corrido, não. Ai! Ai! Meu Deus! Ai! Ai, não! Ai, não! A Ravena me matou, velho. Ela da Laude, mano. Ô, PlayHard, você mandou a menina aqui só pra estragar meu top global, mas eu acho que eu morri entre os oito, então ainda vai dar. Vamos ver se eu me tornei top global, velho. Ah! 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 Oh, my God! Ah! Ayrton! 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 Ayrton Senna! No Brasil! Rafael, Rafael, acorda seu platina de bosta. Que? Platina? Platina de bosta. Acorda! Eu não sou top global, velho. Eu tava sonhando. Ah! Isolados, isolados, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-